Vá com Deus e não volte aqui, vá com Deus, vai! De retro Satanás, ela um mosquito acaba de anunciar que vai fechar o escritóris do Brasil. Ai, eu que não vou pro inferno sozinha. Graças a Deus, esse estrupício está indo embora. Diz ele, né, que fechou o escritório com 30 funcionários aqui no Brasil, porque ele acha que é porque é bilionário, pode enfrentar as leis dos países. Isto aqui não é a casa da mãe Joana, isto aqui não é mais colônia de nenhum país, como foi de Portugal e muito menos será dos Estados Unidos, baby! É isso porque o Alexandre de Moraes tinha avisado ele para não permitir os perfis de extrema direita que espalham fake news, desinformação e ódio nas redes sociais. Mas vi de Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, que inclusive usa o perfil da filhinha de 16 anos para ficar plantando ódio, espalhando mentira na rede social. Do Bicicreta Monarca e principalmente do Manjarola, o Marcos do Valdo Fodemos do Espírito Santo. Agora, bebê, o elo mosquito não quis tirar os perfis do ar e descumpriu a justiça brasileira. E aí o que o Xandão fez? Ah, não vai tirar não? Então tá 200 mil de multa por dia se você não quiser cumprir as leis. Porque aqui, meu amor, quem manda é o povo brasileiro e a justiça brasileira... Fica quietinho. Volte pra sua ratoeira. E é claro que pra excremento direita, isso é o quê? Uma ditadura de toga. Porque eles também estão acostumados a cometerem crimes e depois fazerem-se a perseguida. É, mas a União Europeia inteira está articulando a expulsão do X de uma vez por todas. Que depois que foi comprada por ilumosquito, perdeu praticamente todo o valor. Porque ilumosquito é péssimo ao administrador, né? Não à toa os carros dele pegam fogo. Tchau, querido. Tchau, bem.